Música Oi galera do blog oficial da Scott, nós estamos aqui com o meu camaradinha Nicolas Hessler que mandou muito bem hoje na abertura do campeonato interestadual 2011 ficando no vice-campeonato, é isso? Foi terceiro lugar Terceiro? Terceiro, infelizmente no finzinho ali eu perdi por uns 5 metros o segundo lugar mas foi bom, gostei bastante do meu desempenho era uma prova assim, esse circuito não me favorecia em nada porque eu sou um atleta muito mais técnico assim então esse tipo de prova não é muito bom pra mim eu ainda estou vindo de uma fase de treinamentos que meu foco da temporada é bem mais pra frente, lá pra julho, agosto então eu achei que foi um resultado ótimo O Ravel também fala isso, que você tem que focar em algumas provas e o resto quase que serve como treino mas foi muito bom, adorei o resultado achei que comecei a andar esse ano agora, corri semana passada e essa semana com essa nova bicicleta Scott 2011 olha só que maravilha da tecnologia aí muito boa nossa, e XTR, olha aí é Ximano a relação XTR agora é de 30 velocidades que maravilha, você está armado hein Nicolas ficou, adorei a bike, acho que vai dar uma mão legal aí para as provas internacionais, tudo porque semana que vem agora nós vamos pra Colômbia né tem o PAN mas vamos ver como que vai ser lá porque em altitude eu nunca corri é, mas é aprendizado, aprendizado claro, com certeza é isso aí garoto, parabéns Nicolas valeu garotinho valeu professor valeu 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 valeu